Fala galera, mais um vídeo do canal Suns. Hoje vou mostrar todas as minhas construções desse modo aqui, avião louco, planta e craft, sei lá acho. Que é um jogo que estou mostrando pra gritar. Começar com os meus. Primeiro, isso aqui que é a nave do Batman, que eu tinha feito. Se quiser eu vencer, ter muito like no vídeo, eu ensino a fazer. Ó, zoom. Beleza, ó. Zoom. Control, control. Ai, nossa, esse bugadinho. Control, baixa a velocidade e shift aumenta. Bora pro próximo. Deixa eu ver agora. Isso aqui é legal. Load. Esse aqui é meu carro voador. Ele voa de verdade. Não é carro planador não, é voador. Deixa eu ver esse aqui. Opa. Vai. Aqui é o carro velho. Ela é por esses trouxinhos aqui, ó. Tô vendo. Isso aqui, ó. O Darth Vader. 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 O próximo veículo. Mosquito móvel. Esse aqui é bem difícil. Não sei se eu vou conseguir. Ó, o mosquito móvel. É uma, duas esferas. Um monte de motor aqui. Tá, tá. É difícil pilotar isso aqui. Mas que tu vai, ó. Ele roda, ele roda muito. Roda muito. Olha o barulho que fica. Deixa aqui mesmo. É que nem aquele. É que nem aquele lá. Control, baixa, shift, salve. Que legal. Vamos pro próximo. Isso aqui foi difícil fazer. Fiquei uma hora fazendo. Próximo. A mototra. Eu fiz modificações nela. Eita, calma aí. Essa aqui, ó. Coloquei pra dois lugares. As pessoas que estão aqui. E o motorista. Em vez de... Eu coloquei essas lanterninhas aqui, ó. Em vez de fumaça. As lanterninhas ficam aqui, ó. Minha aqui na asa. E trai, ó. Isso aqui, ó. Vai ter pinto aqui. Eu tô te filmando. Agora ela raleia. Para. É, ela para. A moto é bem rápida. Eu vou te tirar o louco. E o outro. E ele de novo. Posso fazer o zero. Vai que legal. Vai que legal. Eu vou fazer o zero. 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 Essa aqui é bem fácil. Eu vou fazer o zero. Próximo veículo. Continua. Eita. Eita. Depois de tronco. É um minicarro. Esse daqui não tem freio, tá pessoal? Se você apertar E. Tem um W. S. A D. A D. O A. Vai para o lado. O outro também. O S. Vai para trás. Aí, ó. Esse daqui é o meu carrinho, ó. Ele tem. Isso. O nome disso aqui é. Desse. Dessepaticador. Tô clicar G. Dessepaticar. 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 Não dá para dobrar. Dessepaticar. Dessepaticar. Tu vem aqui. Coloca o dessepaticador. Dessepaticar. 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 A velocidade do bicho. O barulho fica imenso. Próximo veículo. De carro. Carro antigo. Esse aqui. É lá de 1900. Esse aqui. É a facinha que fazer. Eu fiz modificações. Eu coloquei a mola. Mais para cima. E coisa. Aqui também. Continuando. Esse aqui. Tá bem rápido. Eu não coloquei motor. Ó. 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 Eu coloquei aquelas. Aquelas paradinhas. Ó lá. Que fica no. Que fica na tronco. Coloquei no dele. Ele tá pulando assim. Porque ele tem. Molas. Ó. A velocidade do carro. Coloquei farol. Também. Aperta L. Aperta L. Ó. Ó. Como é que fica por dentro. Isso aqui é bem bom. Pra usar. Quem quer um carro aí ó. Eu faço tutorial se quiser. É. Ó. Isso aqui. Deixa as marcas. Pra trás. Não ligue pra esses. Titanic. Dos caras. Das pessoas. Continua. No próximo. Jato de fumaça. Fiz só um jato. Coloquei. Eu coloquei. Dois bagulho de fumaça. Lute. Ah. Jato de fumaça. Ó. Tá burra. Tá burra hein. Ó. Aqui é o jato. Que é esse bagulho das fumaça. Tem que pintar lá. Ó. Aqui ó. Aqui dentro. Pra sair a fumaça. Ó. Aqui ó. Também aqui. Aqui tem que apertar G. Quando spawnar ó. G. Liga a rodinha. G. Tch. Ó. Ó. L para de. G de fumaça. E L de fogo. Aqui. A carta G. Ó. Ai que legal. Segura umas manobras também. É legal. Isso aqui. Isso aqui. É bem difícil. É difícil. Porque eu não faço as peças. Continuando. Do próximo. Deixa eu ver aqui. Carro antigo. Tá. 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 Ah. O carro voador. Eu chamo carro voador. Legal. Esse aqui. Não precisa. Esse aqui. Tem aquelas varetinhas lá. Deixei uma branca. Porque eu tô com branca de pintar. Continuando. Aqui. Esse aqui. Esse aqui. Deu um trampo. Pra mim. Aqui tu. O. F tu bota. Pra subir. E o. E o. R. Tu coloca pra descer. Agora. Fizeram. Fizeram palhaçada com o meu botão. 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 Fizeram palhaçada com o meu botão.